Olá, gente! Tio Miza na área! A videoaula de hoje é carboidrato. Então, gente, dando continuidade a série aí sobre o seriado sobre bioquímica celular. Já passamos pelas substâncias inorgânicas, que foi a água e os sais minerais. E hoje vamos iniciar as substâncias orgânicas ou compostos orgânicos ou molécula orgânica. Um carboidrato é uma substância considerada orgânica quando ela tem carbono e hidrogênio associado à sua molécula, que também pode aparecer o oxigênio. Então, a minha pergunta é que alimentos são ricos em carboidratos? Certo, gente? Então, seguindo o slide, os carboidratos também, eles podem ser denominados como glicídios, glucides ou açúcares. São compostos que apresentam carbono, oxigênio e hidrogênio na sua composição. Em alguns casos, podemos ter ainda a presença de nitrogênio ou enxofre. Temos ao lado aí, gente, a molécula de glicose, C6H12O6. A gente vai trabalhar muito isso aqui. Vocês vão trabalhar muito na química, certo? Veja aí a configuração da molécula, certo? Onde eu tenho em azul o carbono, em vermelho o oxigênio e em verde o hidrogênio. Então, isso é uma molécula de glicose, um carboidrato, certo? Que vamos estudar no dia de hoje, nessa videoaula de hoje, falar sobre quais são os alimentos que são ricos em glicose, certo? Não esquecer que é composto por esses átomos aí citados, certo? Carboidrato, função energética. Os carboidratos também chamados de glicídios ou açúcares são a principal substância utilizada pelo organismo para a obtenção de energia. A mais utilizada e, portanto, a mais importante é a glicose. Mas observe mais alguns exemplos. Eu tenho frutose, sacarose, lactose, amido e celulose. Então, gente, a função de um carboidrato é fornecer energia às células, certo? Vocês não podem esquecer disso. Açúcar é energia, certo? Então, a glicose é um carboidrato simples e pequeno e de fácil digestão intestinal. Por isso, é o mais utilizado para a obtenção de energia. Sua fórmula molecular é C6H12O6. Os carboidratos, gente, eles também são produzidos pelos vegetais através da fotossíntese na presença de luz. Logo, logo iremos ter uma videoaula sobre fotossíntese e vocês vão perceber que a planta é autótrofa porque ela produz seu próprio alimento. E a glicose é produto de uma reação entre o dióxido de carbono, certo? E a água, que vai produzir a glicose, né? Gás carboidrato é oxigênio para a atmosfera e água. Mas isso é uma videoaula mais à frente. O outro carboidrato citado aqui é a frutose. Carboidrato simples e pequeno, encontrado em diversas frutas. Sua fórmula molecular é igual à da glicose, porém sua forma é diferente. Lembra lá do início, gente? Aquela, a forma da glicose tem a mesma fórmula molecular, mas a composição da molécula é totalmente diferente, ok? O outro é a sacarose. Esse é o açúcar caseiro encontrado na cana de açúcar e utilizado para adocicar bebidas. É um carboidrato mais complexo, formado pela união de dois açúcares simples, glicose mais frutose. Tudo bem, gente? Se inscreve no canal, dá teu misalike e não esquece, gente. Faz teu mapa mental ou fichamento, que isso vai te ajudar muito no futuro bem próximo. O outro aqui agora é a lactose. É o açúcar encontrado no leite. Também é formado pela união de dois açúcares simples, glicose mais galactose. Amido. Carboidrato grande, formado por centenas de moléculas de glicose, é encontrado no pão, no macarrão, na batata e no trigo. Celulose. É o açúcar que constitui a parede celular. A membrana que reveste a membrana plasmática das células de todos os vegetais, é formado pela união de centenas de moléculas de glicose. Celulose. Digestão. O ser humano não consegue realizar a digestão da celulose, pois não possui enzima para esse processo. Os ruminantes possuem micro-organismos em seu estômago capazes de digerir a celulose. Assim, essa substância pode ser aproveitada por esses animais. Olha, gente, então qual será a função da celulose no organismo humano? Olha, gente, a celulose, ela vai funcionar como fibras. Ela vai aumentar o bolo fecal e vai facilitar o movimento peristáltico do estômago. Esse movimento involuntário que o estômago faz, certo? Então, a função da celulose, já que não absorvemos ela, ela serve para aumentar o nosso bolo fecal. Tá ok, gente? Anota essa dica, não esquece disso. Faz teu mapa mental, faz teu fichamento e se inscreve no canal e dá misalikes. Tá ok, gente? Então, uma outra função dos carboidratos é a função plástica. Como eu já falei, a parede celular é constituída de celulose, como eu estou mostrando aqui para vocês ao lado. Isso aqui é uma célula vegetal, viu, gente? Além da função energética, os carboidratos podem ter a função plástica, como é o caso da celulose e da quitina. E essa quitina, ela vai ser encontrada no esqueleto dos artrópodes, que vamos falar mais à frente. Os açúcares também participam da composição química dos ácidos nucleicos, lembre-se, DNA e RNA, certo? Quando a gente for estudar o DNA, o açúcar do DNA é a desoxirribose e do RNA é a ribose, que é um carboidrato, os quais são responsáveis pela coordenação e comando de todas as funções celulares. Tudo bem até aí, gente? Posso seguir? Tio Misa acredita muito em vocês, viu? Classificação dos carboidratos. Então, os carboidratos, eles vão ser classificados em monossacarídeo, dissacarídeo e polissacarídeo. Os monossacarídeos são os açúcares simples formados por moléculas pequenas, exemplo, glicose, frutose e galactose. Observem o exemplo aqui, aqui eu tenho frutose, que é o açúcar das frutas. Quem são os dissacarídeos? O dissacarídeo são açúcares formados pela união de dois monossacarídeos, exemplo, maltose, lactose e sacarose. Quem são os polissacarídeos? São os açúcares complexos formados por moléculas grandes, exemplo, amido, celulose, quitina e glicogênio. Tá ok, gente? Entendido aí a classificação dos carboidratos? Se inscreve no canal, dá teu Misa like, qualquer dúvida, deixa no comentário. Monossacarídeos são açúcares simples, cujas moléculas não se dividem em presença de água, ou seja, não sofrem hidrólise, certo? Lise é quebra, certo? Então, são muito aproveitados como fontes de energia pelos organismos vivos, por conta da sua alta solubilidade em água, por serem facilmente transportados para todas as partes do corpo. A fórmula geral dos monossacarídeos é CH2ON. O valor de N pode variar de 3 a 7 e, de acordo com ele, são dados nomes especiais a cada monossacarídeo. Então, eu tenho triose, que é um monossacarídeo com 3 átomos de carbono. Observe aí a fórmula molecular, C3H6O3, tetrose, monossacarídeo com 4 átomos de carbono, tá aí a fórmula molecular, pentose, monossacarídeo com 5 átomos de carbono, hexose, monossacarídeo com 6 átomos de carbono, observa aí a fórmula, heptose, monossacarídeo com 7 átomos de carbono, certo? Então, eu quero que vocês entendam aqui a quantidade de monossacarídeos e são os açúcares mais simples, cujas moléculas não se dividem em presença da água. Tá ok, gente? Captado isso aqui, Chiumisa pode seguir. Então, quem são os disacarídeos? Observa que os disacarídeos, eles têm uma síntese por desidratação. Os disacarídeos são moléculas formadas pela união de dois monossacarídeos. Durante essa união ocorre a perda de água, uma molécula de água, caracterizando a reação de síntese. Então, tá aqui, dois monossacarídeos, ele vai perder uma molécula de água, que é a síntese por desidratação, e vai formar o disacarídeo, certo? Então, há outro caso aí, os disacarídeos são solúveis em água, porém não são imediatamente aproveitáveis como fonte de energia. Para que possam ser aproveitados, eles precisam ser quebrados por hidrólise, dando origem a dois monossacarídeos. Então, eu tenho o disacarídeo, vai ter a presença de água para quebrar eles, certo? Eles vão ser separados e cada um agora forma um monossacarídeo. Olha, gente, qualquer dúvida, deixa no comentário que Chiumisa responde. Se inscreve no canal, dá teu Misa like e Chiumisa fica feliz, tá ok, gente? Os principais disacarídeos são sacarose, lactose, lactose e maltose. Quem é a sacarose? É o açúcar da cana e da beterrama, formado por uma molécula de glicose e de uma de frutose. Quem é a lactose? A lactose é o açúcar do leite, formado por uma molécula de glicose e uma de galactose. Então, tá aí o carboidrato do leite, né? Porque é um disacarídeo, certo? Quem é a maltose? É o açúcar típico de vegetais, formado por duas moléculas de glicose, atuando como reserva energética. Tá aqui o exemplo, né? Que é o açúcar típico dos vegetais. Polissacarídeos. Os polissacarídeos são moléculas grandes, formadas pela união de vários monossacarídeos. A fórmula geral dos polissacarídeos é C6H10O5N, porém, ela não é válida para todos, pois alguns apresentam nitrogênio ou enxofre em sua fórmula. Eles são insolúveis em água e podem ser desdobrados em açúcares simples por hidrólise. Então, principais polissacarídeos. Toma nota, faz teu mapa mental e se inscreve no canal. Visualiza. Tiumiza precisa de muita visualização e Tiumiza acredita em vocês. Então, os polissacarídeos são estruturais ou energéticos, certo? Não pode esquecer a função dos carboidratos. Então, os estruturais é a celulose, que é encontrada principalmente nos vegetais, participando da constituição da parede celular. A quitina, que é encontrada na parede celular dos fungos e na carapaça de artrópodes, certo? E os energéticos são o amido, que é encontrado nos vegetais, tendo a função de reserva. E o glicogênio, encontrado nos fungos e nos animais, tendo a função de reserva energética. Tudo bem, gente? Anotado. Faz teu mapa mental, não esquece. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma videoaula sobre carboidratos, certo? Não esquece, gente. Faz teu mapa mental, anota as principais características dos carboidratos, as suas funções, os tipos de carboidrato. Tiumiza agradece. Até a próxima videoaula. Fui! Tchau!